DJ Rubio tá hoje, DJ Rubio tá aí Cheguei na minha quebrada de esportivo amarelo Peita da Lala, bermuda e chinelos Invejosos para e posa no traje do maloqueiro Favelado, bem trajado, bolso com dinheiro Pois essa conquista foi feita com suor Trabalhando demais e com a fé de Jó Sabadão tá chegando e no baile tamo encostando Pra tumultuar tudo e o terror nós tá atacando Separa o surredão e as nave cromada Hoje nós vai dar um pião pela quebrada Chaveando tudão com a 60 cilindrada E o canque carburando pelas ruas da quebrada Eles tenta, 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 mas aqui não arruma nada Pois os bicos sujo aqui só toma rajada E as interesseira aqui não arruma nada Saiba que meu puta não vale uma abençoada Saiba que meu puta não vale uma abençoada Separa o surredão e as nave cromada Hoje nós vai dar um pião pela quebrada Chaveando tudão com a 60 cilindrada E o canque carburando pelas ruas da quebrada Eles tenta, 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 mas aqui não arruma nada Pois os bicos sujo aqui só toma rajada E as interesseira aqui não arruma nada Saiba que meu puta não vale uma abençoada 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 Saiba que meu puta não vale uma abençoada